para a cobrança está aí a bola viajando bateu no zagueiro, insiste Gotinha, faz boa jogada pelo meio, olha a chance do Juventude vai bater para o gol está aí a bola viajando, direto para o gol goleirão quatro homens, quatro jogadores da barreira, autoriza o árbitro, está aí a cobrança por cima do travessão sem nenhum período com Gotinha, o lançamento na boa para o Crescione, pela direita está na área, limpou, vai bater para o gol, ficou só na meça ajeitou pelo meio e tentar ali, não então vamos para a falta autoriza o árbitro, vai Gotinha para a cobrança expectativa está aí Gotinha na bola, pé esquerdo que isso Gotinha, está aí a marcação dois em cima dele de Olinho e agora rapaz, se desentendeu se desentendeu ali com olha a confusão formada olha a confusão formada com o número cinco Capanema confusão foi formada expulsa os dois Gotinha e Capanema vai para a cobrança alteriza o árbitro está aí a batida direto para o gol trabalha Pedro o lançamento para o Levita na área ele pô vai bater para o gol olha a chance chega o goleirão não passa o perigo insiste a equipe do Juventude acho que não tem cobrado é no toque de cabeça gol é do Juventude Cris Cris entrou quem sabe para colocar o Juventude Samas na briga pela classificação Cris subiu bonito foi lá em cima na cobrança do escanteio ele subiu bonito o Cris Capanema